Gente, vamos pra massa, que a massa é interessante você anotar pra começar a fazer pizza em casa. Ai, tem tanta pizzaria, né? Não vão brigar com a gente, né? Porque pizza é o que mais vende nesse país. Não, pizza toda hora você tá comprando. Você compra, faz em casa. Aqui você vai fazer hoje. É uma xícara e meia de chá de água. Uma e meia de água. Água normal, assim, temperatura ambiente. Se tiver muito frio no dia que você for fazer, tiver pressa, aquece levemente a água. Vai ajudar a crescer o dobro do tempo. Quer dizer, metade do tempo. Metade do tempo. O dobro demora, metade. É, o dobro da rapidez. Muito bem, Claudete Toriano. Um cubo, não sei muito bem, mas você entendeu. Um cubo de fermento biológico fresco, 15 gramas. É isso aí, fermento fresco, fermento de padaria. Ok. Uma colher de café de açúcar. Foi lá, açúcar. Uma pitada de sal. Também. Um fio de azeite. O que é um fio de azeite? Me faça o azeite aí, que eu vou arrancar o fio dele. Por favor. Vamos lá, vamos ver. Um fio de azeite. Um fio de azeite é assim, pessoal. Um golpe. Só isso. Vocês viram? Um golpe. Porque muita receita tem, né? Um fio de azeite. É, deixa a massa mais maleável e dá sabor. É? É. E três xícaras e meia de chá de farinha de trigo. Ô, Júlio, quantas desse tamanho da forma aí, da média, você vai conseguir? Duas. Essas duas que estão na bancada aí, eu fiz com uma receita. Eu posso dobrar a receita ou é melhor fazer de duas em duas? Então, se você dobrar a receita, você vai precisar de mais força, mais habilidade para manipular a massa. Tá. Eu gosto, eu mesmo, quando eu estou fazendo, eu faço mais rápido se eu fizer aos poucos. Tá, duas em duas. Eu faço à mão, né? Tá. É, de duas em duas. Mas aí, o legal é você fazendo as massas e deixar ela fermentando devagarzinho, enquanto os convidados não chegam. Faz antes dos convidados chegarem, né, pessoal? Ah, tá. A massa, né? É, a massa. Aí você vai... Se o convidado demorar, você põe na geladeira para segurar a fermentação. Ou desconvida. Ou desconvida. Também, né? Não, mas às vezes é aquele cunhado que está trazendo o camarão. Ai, a cerveja, o refri. É, não dá, né? Sempre você tem que passar essa coisa para o cunhado, né? Não sei o... Família é incrível, né? Como tem sempre aquele que atrasa. Que você convida, mas você já sabe que ele vai atrasar. Que vai atrasar. Eu agora estou marcando antes. Se o seu evento é para uma, eu marco meio-dia. É. Porque eles se atrasam para chegar uma. É verdade. Então, ó, coloquei a farinha com uma colher mesmo, um garfo, você vai misturando. Não tem segredo, pessoal. Fazer pizza em casa é muito tranquilo. Qualquer pessoa é capaz. Cláudio, qualquer pessoa. Agora, que não tem segredo, já não é verdade. Que ele falou que tem um segredo aqui que ele vai contar, né? Ah, mas esse é o do Mourinho. É referente ao molho, então. Do molho. Alguns segredinhos. Tem. Você pré-assa os discos antes? Eu não pré-asso, não. Eu vou diretão. Já vai direto? Eu vou diretão e dá certo. É porque eu abro ela meio fininho, né? Se a pessoa abrir ela um pouco mais grossa, precisa pré-assar. Tá. Eu não faço isso, ó. Massa molinha da bancada, aí você vai pegar um pouquinho de farinha e vai colocar embaixo e em cima, né? Evidentemente... Jogar na roupa, no chão, na bancada, tudo. Na roupa, você tá... Olha, hoje você tá especialmente... Não, não, não. Pelo amor de Deus. Não, só tô atentando ao detalhe que você tá muito bonita. Medo, né? Elegante, hein? É? O que você chama? É um terninho? Você gostou como? É um terninho. É um terninho. É um terninho. Um terninho. Que agora voltaram. Voltaram, tá? Na super moda. Eu adoro um terninho. Demorou tanto, né? Pra voltar, mas agora... Vocês viram aí no desfile de hoje, né? Moda, primavera, verão e os ternos de volta. Que bom. Que bom. Ó, tá vendo, pessoal? Aqui fica... A massa da pizza, ela tem que ser mais macia um pouco, viu? Tá. Se não você... Se você faz a massa muito dura, você tem um resultado... Deixa eu pôr ver lá só mais um pouquinho de farinha. Não pode pôr muita farinha, então. Não, não pode. Se vocês observarem, quando vocês compram pizza nas pizzarias, o pessoal tem a massa muito macia, os pizzaiolos. Um abraço aos pizzaiolos desse Brasil, porque esses caras ralam, hein? Nossa. E esse negócio de chegar horas antes, preparar os ingredientes, colocar a lenha no forno pra aquecer. E tem outro, né? Se o dono da pizzaria vender 10 pizzas ou 100, tá gastando lenha. Então, os donos da pizzaria merecem os nossos parabéns, porque o pessoal trabalha, rala muito, fica até meia-noite. Nossa, é verdade. Uma da manhã. Ossos do ofício, né? Ossos do ofício. O pé dos pizzaiolos aí, todos eles são muitos. São. Ó, você vai pegar a sua massa, vai colocar na vasilha. Ainda meio melequente assim mesmo, né? Meia melequente, assim, ó. E ela vai crescer, ó. Uhum. Ó como ela vai sair também molona, ó. Tá vendo? Toda mole. Uhum. Ó, toda grudando. Se o dia estiver mais quente, mais rápido, então. Se estiver mais quente, mais rápido ela chega. E quando você quiser parar o crescimento, o geladeiro não interfere, não, Júlio? Então, Cláudio, eu... Na pizza, quando você põe... Bom, o Júlio, ele tem mão boa, né? Pra massa, sabe fazer. Nasceu num forno, quer dizer, numa padaria. Eu tô aqui que eu tô olhando a pizza. Eu sei. Mas... Nossa, tá queimando a pizza? Não foi a gordurinha que caiu ali meio de banda? Nossa, você colocou de baixo, direto. Vai queimar a pizza, hein, menino? Não, porque o calor tá pra... Viu, Júlio? Oi. Nada, esqueci o que eu ia falar. Também fala tanto aí. Também interrompeu com a pizza e tal. Não, é que ele sabe fazer. É. Mão boa pra fazer pizza. Então, pra ele, ele tem mão... Não, pra fazer pão, pra fazer tudo, você nasceu numa padaria. Foi mesmo. Isso que eu tava falando. Não é verdade? Foi mesmo. Meu gol já era dono de padaria. Cresceu na padaria, então, né? Sabe fazer pão. Cresceu atrás do balcão. Mas quem não tem essa habilidade, se colocar na geladeira, vai dar certo? Você é o único que eu vejo aqui, coloca a massa na geladeira e dá certo. Mas porque nas padarias, a gente tem as câmaras frigoríficas justamente pra retardar a massa do crescimento do pão. Porque o padeiro faz, assim, 10 mil pães num dia. E aí ele vai assando conforme a demanda. Vai vendendo o pão, vai assando. Só que a massa não espera o freguês. Chega num momento que se você não coloca na câmara e segura a fermentação, passa do ponto pão. Por isso que tem aqueles pães franceses que você compra, ele é grandão, parece um sapão. Isso. E cascudo, parece uma bolacha. Isso, e dentro nada. Dentro nada. É o famoso pão francês... Vazio. Que dá gripe. Do resfriado, só tem vento dentro. Tá. Porque ele cresceu muito. Passou no tempo. Então, o que acontece? Você tem que manter nas câmaras refrigeradas pra retardar a fermentação. E no ponto certo, adequado, você assa pro seu freguês sair felizão, contente. Com um pãozinho bom, né? Um pão bom falando bem de você. Exatamente. Ô, Júlio, comece a abrir aí, mas não abra tudo pra você me explicar. Como é que você abre essa massa? Ainda vai trabalhar depois dela crescendo? Não, eu só pego as pontinhas, porque ela tá irregular aqui, né? Tá. Aí eu pego as pontinhas... Isso já é frescura, fazer uma bolinha? Não, não é não. Senão ela vai abrir torta. É, mas... Aí eu fiz uma bolinha, aí eu virei ao contrário. Aí com as mãos, eu vou primeiro, né? Com as mãos eu vou abrindo e depois eu abro com o rolo. Com a mão, pra ela tentar sair o mais redondinho possível. Mas isso tem influência? Tem no diâmetro da massa, senão ela vai abrindo meia torta pra lá, torta pra cá. Mas você não pode endireitar com o rolo? Não, não dá certo. Tem que fazer a bolinha. Bom, eu vou dizer uma coisa pra você, Claudete Troiano, minha amiga. Eu não sou capaz. Se alguém consegue, parabéns. Eu só consigo fazendo a bolinha. Só uma bolinha, tá bom. Se com a bolinha dar certo, não vamos discutir, né? Eu faço a bolinha e vou indo. Mas você faz assim, jogando pra cima, abre ela? Não, eu não tô nesse nível. Bom, você conseguiu, né? Ó, abri a massa. E aí assim, amigos, vamos girar aqui, ó. Pega e vai dobrando a borda aqui, ó. Só vai torcendo, torcendo, torcendo. Por que você tá pondo ela ao contrário? Porque é o seguinte, eu vou te dizer. Você vai entender, ó. Eu dobrei, né, pessoal? Vocês viram, né? Dobrei. Eu tô colocando ao contrário. Vai dar legal. Vai dar ruim. Não, vai ser ótimo. Sabe por quê? Amada Claudete. Sim. Porque depois que a pizza sai, você dá um golpe e ela cai fora da assadeira. Porque, do contrário, se fosse do lado de dentro, você teria que precisar de uma espátula, retirar. Aquela também tá ao contrário? Tá ao contrário. Ora, pois. Então você faz ao contrário só pra derrubar a pizza, sim? É, que aí eu só dou uma cutucada aqui, se grudar um queijinho em volta, e eu jogo, dou aquele golpe de pano. Então pra que você precisa da forma? Bastava de ir uma chapa. Não tinha chapa, eu usei a forma ao contrário. Bastava mesmo. Vamos fazer o molho? Vai, vai. Faz o molho aí, que você disse que o segredo é o molho. Quero ver, hein? O molho é o seguinte, pessoal. Você vai pegar um tomate. Grande. Grande, carnudo, tomatão. Com tudo. Com tudo. Lava bem. E aí você vai colocá-lo com semente, com pele, com tudo. Assim, ó, cruzão, hein? Você colocou até... Não, esse não. Por quê? O que tem o tomate? Aqui, ó. Deixa eu ver. Isso tira. O quê? O olho? É. Deixa eu ver. Não, o olho tira. Peraí, dá pra aproveitar um pedaço do tomate? Calma, né? Assim não, isso aqui custa caro quando a gente faz bastante. Nossa, como é morrinho, né? Eu achei que tava sem o olho. Ó lá, pronto. Vai embora o zóio. Aí assim, você coloca tudo no liquidificador. Certo. Não vai botar água, não pode colocar água. Vai girar. Vai girar. Vai girar. Tá ligado lá? Tá, ó lá. Sucesso. É. Nada aí, só o tomate? Nada, só o tomate. Essa é a parte do segredo, que é muito importante. E às vezes a pessoa erra em casa a questão da textura, ou do sabor, ou da cor do molho de tomate. Assim, ó, vasilha. Por que a cor? Tomate é vermelho. Tomate é vermelho, mas olha só, ele saiu bem branquinho, né? É, saiu clarinho, porque tomate é vermelho claro. É, mas aí é assim, depois que ele sai, você vai temperar o tomate, só nessa hora. Depois que ele repousa, ó. Por que você já não pôs o azeite junto? Porque assim, se eu boto o azeite agora, ele vai ficar cor de laranja. Isso é um erro. Muita gente faz molho. No liquidificador? É. Existe uma... A emulsão do azeite com o tomate, ele fica cor de laranja quando bate os dois juntos. Então, aqui você... É o mesmo tomate, tá, pessoal? Quer dizer, a mesma safra. Esse tomate, ele tá aqui clarinho e depois ele escurece mais aqui do lado. Esse aqui já tá repousado mais ou menos uma hora, ó. Nessa hora eu boto azeite. Você tem que deixar o tomate repousar uma hora? Tem que deixar, por causa da cor. Ó, azeite, sal e orégano. Pescaram? Todo mundo junto? Pescamos, né? Ó lá. Sal e orégano e azeite. Aí você tempera. Mas esse molho vai cru pra pizza? Ele vai cru pra pizza. Por quê? Como ele é bem pouquinho, o tempo que ele fica exposto no calor do forno... Já é suficiente. Já é suficiente e já cozinha ele. Se a massa for fina, direto o recheio e forno. Se a massa for grossa, assa em primeiro disco, né? Exatamente. Se você fizer aquelas pizzas grossas, tipo... Aquelas pizzarias americanas, essas coisas, entendeu? Não vou falar qual é. Vocês podem pré-assar a massa. Ou então tipo de cantina, que é alta, dá pra fazer também. Tá. Pré-assa, isso tem a ver com gosto. Essa aqui é padrão pizzaria, mais fininho um pouquinho. Ok. Eu vou lá dar um recado e já volto também pra gente poder... Escolher o recheio? ...rechear essa. Pode ser? Legal. Júlio, essa você disse que vai ser portuguesa? É, eu já fiz a minha metade. Tá. O que você fez aí? Portuguesa. Portuguesa é o quê? Presunto, ervilha, mussarela, cebola e os ovos eu coloco quando sai do forno. Tá, eu quero quatro queijos. Quatro queijos, vamos lá. Sim, senhora. Só pode passar ali o provolone? Faz. Por favor? Uhum. E pizza é muito democrática, né? Dá pra fazer com quase todo o recheio doce. Ela fica gostosa, chocolate, banana, né? Fica top, fica incrível. Top, top, top. Aí, quatro queijos. Catupiry, mussarela, provolone. Provolone. Ah, não, vou fazer três queijos. Eu não gosto de gorgonzola. Não gosto de gorgonzola? Três queijos. Caramba, eu comprei o gorgonzola da hora pra você. Mais que especial. Mais que especial. Não, mas você não gosta, não. Então não foi. Não gosta, não. Eu gosto de azeitona. Aí eu boto na saída. Na saída? Então pega aquela lá pra gente botar na saída. Quanto tempo no forno, Julião? Quinze minutinhos, o forno trincando, o mais quente que você puder. Por que a azeitona você põe na saída? Pra não ficar enrugada, feia. Só por causa disso. Você gosta de pizza... Calabresa? De calabresa. Com queijo, é isso? Com queijo? Eu gosto. Gosto mais do que esse, é frango, né? É. Gosto calabresa. Ó, tá vendo o Claudete? Ó, 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 ó. Olha lá, ele derrubou a pizza. É bonito, né? Eu derrubei. Olha que lindo. Agora a gente... Lindo, lindo. Agora você rega, eu jogo as azeitonas. Posso pôr as azeitonas? Por favor, vamos lá. Nem adianta. Ô, Julio, vamos terminar esse programa comendo aqui, ó? Pega lá. Eu trouxe aqui um guardanapão aqui pra você, um do bão. Ah, você trouxe um bom. Olha, olha. Não, olha a qualidade. Nossa, qualidade mesmo. Você merece o melhor, Claudete. Que bonita, hein, Julio? Olha só você, amigo. Esse é de hotel, é aquele de comer macarrão. Olha, vamos comer pizza. Olha, olha só você, amigo.